O coração condenado a caminhar sozinho Por amar uma mulher sempre na contramão Rodeado de paixão, abraços e beijinhos Prefio acreditar que era sonho então Com o tempo ela veio para demonstrar Ignorado com sucesso se deixou levar Amizade verdadeira se tornou paixão A bandida dos meus sonhos virou ilusão A maloqueiro criado no mundo não pode chorar E a bandida que um dia foi sonho não vai mais contar E o menor da favela hoje canetou e venceu Siga em frente com fé mas sempre confiando em Deus A maloqueiro criado no mundo não pode chorar E a bandida que um dia foi sonho não vai mais contar E o menor da favela hoje canetou e venceu Siga em frente com fé mas sempre confiando em Deus O coração condenado a caminhar sozinho Por amar uma mulher sempre na contramão Rodeado de paixão, abraços e beijinhos Prefio acreditar que era sonho então Com o tempo ela veio para demonstrar Com o tempo ela veio para demonstrar Com o tempo ela veio para demonstrar Ignorado com sucesso se deixou levar A amizade verdadeira se tornou paixão A bandida dos meus sonhos virou ilusão A maloqueiro criado no mundo não pode chorar E a bandida que um dia foi sonho não vai mais contar E o menor da favela hoje canetou e venceu Siga em frente com fé mas sempre confiando em Deus Alemar que no beat Só pedrada Diretamente é Restante do love fuck